Bom, meus amigos, é uma grande satisfação para o CTG Amizades Sem Fronteiras da cidade de São Lourenço do Oeste trazer para os senhores seu elenco veterano que dançará a vaneira marcada, os chotes de carreirinho e finalizando com a dança do Chico Sapachado Esse é o elenco veterano e o CTG Atenção 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 O que é isso? É o nosso amigo Chico que vai dançar no salão O cavalo deu um pulo e o Chico caiu no chão Você termina a dança? Feito o bico e moça É bem assim que se despede o elenco veterano do CTG Amizade sem fronteiras Que deixa um forte abraço a todos E até uma próxima oportunidade Feito! 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 Feito!